As ofertas públicas de debêntures de infraestrutura dos setores de transportes e energia foram destaque nos últimos anos no Brasil, consequência do grande número de concessões por parte do governo. Eu sou a Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV, e eu converso agora com o Ricardo Russo, da Pinheiro Neto Advogados. Você que acompanha todo este processo, conta para a gente por que essa demanda é tão grande nesses setores em específico. Bom, acho que nesses setores específicos, como você comentou, acho que tem uma demanda muito grande de funding, é um setor que tem uma necessidade de obtenção de financiamento de longo prazo para os projetos que eles ganharam. Então, a gente vê hoje, por exemplo, na área de energia especificamente, em torno de 70, 80 projetos que já foram enquadrados pelo Ministério de Minas e Energia, para fins de emissão dessas debêntures de infraestrutura, e o Ministério dos Transportes também, uma dezena de projetos que já foram enquadrados. Então, o que a gente tem visto hoje no mercado, principalmente nos últimos dois anos, foram emissões, sejam emissões registradas na CVM, ou emissões isentas de registro, as chamadas ofertas 476, é uma utilização muito grande de empresas desses dois setores, para obter o funding, seja um funding de 100% para o projeto, para um projeto novo, seja um funding complementar a um recurso que essas empresas já obtiveram, vão obter junto ao BNDES, ou, eventualmente, um funding não para um projeto novo, mas para uma modernização, uma adequação de algum projeto que elas já têm, que já estão em curso. Então, acho que esses dois setores foram os setores que mais se utilizaram desse mecanismo, mas o que a gente está vendo hoje são alguns outros setores começando a estudar, começando a estruturar ofertas de debêntures de infraestrutura. Então, a gente está vendo, por exemplo, na área de mobilidade urbana, setor de, na área do Ministério das Cidades, tentando aí estruturar a oferta de debêntures de infraestrutura, no setor de telecom, também algumas empresas olhando e tentando ver se vale a pena e se dá para estruturar uma oferta como essa. Enfim, e alguns outros setores que também se valeram e que estão aí, e a gente até observa como, por exemplo, vai viajar. Então, por exemplo, a gente trabalhou recentemente no escritório, nas ofertas de Guarulhos, Viracopos, que são, que aí é a área de aviação civil, mas que também tinham projetos importantes de modernização, de até ampliação e construção lá de aeroportos, etc., que fizeram, estruturaram a oferta de debêntures, enquadraram, no caso, na Secretaria de Aviação Civil, e fizeram ofertas que deram super certo. Então, é um mecanismo que a gente entende que, muito embora não tenham havido ofertas no número que a gente esperava que tivessem, principalmente quando saiu a norma, dada a necessidade de funding de longo prazo de alguns setores, é um setor que a gente entende que, em um curto prazo, a gente vai ver cada vez mais ofertas de debêntures de infraestrutura. E que tipo de consultoria vocês prestam a essas empresas que querem entrar neste mercado? É, a nossa expertise no escritório, na área de, a gente tem uma grande área de mercado de capitais, que para esse tipo de projetos, para esse tipo de oferta, participa juntamente com a nossa área tributária, nossa área de project finance, primeiro na estruturação da oferta. Então, a gente olha para o tipo de oferta que o cliente pretende implementar, seja uma oferta registrada na CVM, seja não registrada, uma oferta 476, principalmente se a empresa já tem, se é uma companhia aberta ou não, e ela vê que mecanismo que ela quer utilizar. A gente auxilia também na estruturação, na análise do projeto de investimento que ela tem, para ver se aquele projeto se enquadra dentro das normas de debênture de infraestrutura. E, por fim, na hora que, enfim, está definida a estrutura, está definida a utilização do recurso, o projeto é um projeto que pode receber a destinação de recursos via uma debênture de infraestrutura, a gente auxilia aí na implementação do projeto. Então, na elaboração de toda a documentação da oferta, se for uma oferta 400, na auditoria que a gente faz na companhia emissora, na elaboração do prospecto, na elaboração da escritura de emissão, do pacote de garantias, dos contratos que são firmados entre a emissora e os agentes financeiros da oferta, os bancos coordenadores, e também no auxílio de eventuais dúvidas que apareçam durante a oferta, ou numa oferta 476, que é uma oferta restrita, e a gente auxilia também, seja na auditoria, seja na elaboração dos documentos societários, na escritura de emissão e no contrato com os agentes financeiros. Então, nossa participação nesses projetos, acho que vai desde o momento que a empresa pensa em fazer, uma debêntria de infraestrutura, em se utilizar desse mecanismo, no qual a nossa participação é muito mais uma assessoria para ver o que precisa para implementar, se dá para implementar, se o setor permite a oferta desse tipo de papel, que tipo de garantia que tem, eventualmente em uma discussão com o BNDES, se o BNDES vai dar o funding junto com a debêntria de infraestrutura, a gente vai acabar compartilhando as garantias com o BNDES. Então, desde esse momento de estruturação até o momento de implementação, no qual o nosso papel é negociar a documentação pela companhia ou pelos bancos, que vai balizar a oferta de debêntures. Você é otimista com relação aos benefícios que essas operações podem trazer em relação à infraestrutura aqui no país? Que a demanda é muito grande, e as queixas também, quanto aos gargalos na nossa economia. Você é otimista? Sim, eu sou otimista. Pelo seguinte, essas debêntures foram criadas em 2011. Acho que, no primeiro momento, tinha alguns gargalos regulatórios, que foram sanados pelo governo rapidamente. E, a partir de 2012, a gente começou a ver as primeiras ofertas, com grande participação do varejo até. E, em 2013 e 2014, a gente viu a consolidação desse mecanismo. Então, acho que a primeira coisa é, a debênture de infraestrutura já é algo conhecido. O mercado já se familiarizou com esse mecanismo, seja o investidor, estrangeiro ou local, seja as companhias emissoras. Além disso, a gente tem uma questão de necessidade mesmo. Quando a gente olha para essas empresas, para algumas empresas e para alguns setores, a empresa fica meio, com aquele jeito assim, puxa, eu tenho aqui um projeto de infraestrutura, eu preciso dos recursos para financiar esse projeto, a implantação dele, ou a modernização dele, alguma coisa assim. Eu posso fazer o pleito para o BNDES para isso, mas o BNDES demora para dar a liberação do recurso. Ao passo que eu tenho agora um mecanismo que eu consigo direcionar esse recurso para o meu projeto. É um mecanismo que permite eu obter o recurso muito mais rapidamente do que ter que esperar o desembolso via BNDES. Então, o desembolso BNDES, que às vezes demora, sei lá, um ano para você conseguir, se você fizer uma oferta 476, você consegue em quatro semanas. Se você fizer uma oferta 400, você consegue em três, quatro meses, dependendo da companhia emissora. Então, você tem também essa demanda do mercado, demanda do emissor. Fora também que você, que o governo acabou com esse tipo de mecanismo, ampliando o leque para nós investidores, o leque de potenciais investimentos com benefício fiscal. Então, hoje, um dos grandes pontos sob a ótica tributária dessa dada de infraestrutura é que o investidor que compra tem isenção fiscal, não paga imposto de renda. O varejo não paga imposto de renda, o investidor estrangeiro não paga imposto de renda, e o investidor local, pessoa jurídica, tem um redutor do imposto de renda. Então, acho que você casa aí a necessidade da emissora, uma oportunidade de investimento para o investidor, e uma boa oportunidade também para o governo de tirar esse gargalo, de que, gargalo não, essa pressão que o governo tem de que praticamente 95% dos investimentos de longo prazo em infraestrutura é quem dá o BRDS, que dá o Banco Estatal, a Caixa, etc. E hoje você tem, novamente, a participação do mercado de capitais para esse funding. Então, a gente é bem otimista, seja pelas operações que já saíram, seja pelo pipeline que a gente está vendo se formar lá no escritório, pela demanda de clientes. Ricardo Russo, muito obrigada pela sua participação aqui na DucasCop TV. Obrigado a você. Luciene Miranda para o São Paulo Direct, da DucasCop TV. Música 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 Música